Olá pessoal, eu vou contar uma história para vocês de Exopo, a festa no céu. Vamos começar? A notícia de uma festa no céu logo se espalhou pela floresta, porém só foram convidadas as aves que sabiam voar. Ao saber da notícia, um sapo que morava no brejo ficou com muita vontade de ir à festa, mas como chegar ao céu se ele não sabia voar? Esperto que era, o sapo lembrou-se do urubu, que sempre tocava violão nas festas, então armou um plano secreto. No dia do evento, o sapo foi à casa do urubu e se escondeu dentro do violão. Enquanto voava, o urubu achou o violão mais pesado, mas nem desconfiou de que o sapo estava lá dentro. Chegando ao céu, o urubu deixou o violão em um canto e foi tomar água antes de começar a cantoria. O sapo aproveitou e saiu de dentro do violão. Ao ver o sapo no céu, as aves começaram a perguntar como o senhor chegou aqui, seu sapo, mas o sapo nada contou sobre como tinha chegado no céu. Com medo de morrer, para enganar o urubu, então o sapo pediu Seu urubu, por favor, não me jogue no lago, porque eu não sei nadar. Jogue lá nas pedras, porque só sei pular. Com raiva, o urubu jogou o sapo sobre o lago, para que ele se afogasse. E o sapo foi caindo, caindo, e tchibum! Por ter caído na água, nadou e conseguiu se salvar. A festa no céu foi boa. É, e você? Já foi numa festa legal? Espero que sim. Bem, desenhe numa folha uma festa que vocês tenham gostado muito. Aquelas coisas que você mais gosta numa festa e depois pode colorir. Que tal? Um beijão e tchau, tchau!